Nesse vídeo rápido, tem um importante recado para você que deseja reduzir medidas. Para você que fica perdido com tantas formas diferentes, que vê por aí todos os dias. Para você que não sabe mais o que fazer para resolver essa situação, vou apresentar para você o mais novo produto do mercado. Você conhece o Allmax Geolipo? Não ficarei surpreso se sua resposta for ou não, mas fica tranquilo. O que é o Allmax Geolipo? O Allmax Geolipo é um produto 100% natural, desenvolvido para reduzir medidas, tem em sua fórmula poderosos compostos, que juntos forma um time poderoso para acabar de vez com aquela medida a mais. Além disso, o Allmax Geolipo auxilia na produção de colágeno e melhora a circulação, favorecendo a eliminação da flacidez e gordura, acabando também com o aspecto de casca de laranja. A fórmula do Allmax Geolipo foi minuciosamente testada em laboratório e testada por diversos países do mundo todo. Ele é autorizado pela Anvisa e registrado no Ministério da Saúde. É totalmente seguro. Veja alguns benefícios que o Allmax Geolipo pode levar a você. Combate estrias e celulites, pele firme e bonita, queima as gorduras, reduz medidas. O Geol é de todas as celebridades. É recomendado por Rita Guedes e Paulo Zulo. Veja alguns depoimentos de quem já experimentou. Jéssica, ela diz, não sou muito de ficar apostando nada, mas resolvi falar porque realmente o Allmax funciona. Com pouco tempo de uso, ele reduziu minhas medidas e minhas celulites. Desapareceram. Estou amando. Mariana, ela diz, sempre fui bem quadradinha. Mesmo quando consegui emagrecer, os culotes permaneciam. E isso me incomodava demais. Há um mês, estou usando o Allmax Geol e já consegui diminuir dois números das minhas roupas. Estou amando o resultado. Geovana, ela diz, meninas, olhem a diferença no meu corpo. Mudou totalmente. Até agora, sem acreditar, tive bons resultados com quatro semanas de uso. Mas mesmo assim, continuei usando e estou impressionada. Em quanto tempo terei resultados? Os efeitos de Allmax Geolipo são notados já nas primeiras semanas de uso. Com fórmula natural, ele age de dentro para fora, acabando com a celulite e a gordura localizada, reduzindo medida e inchaço, melhorando a saúde e beleza do seu corpo. Elimina a inimiga número 1 da mulher. Pele lisinha, sem estria, queima a gordura localizada, ajuda a modelar o corpo, acelera a queima de gordura, elimina a flacidez e a celulite. Como devo usar o Allmax Geolipo? Aplique generosamente o gel de massagem corporal na região das coxas, barrigas, nádegas e braços. Massagei vigorosamente com movimentos circulares, até que o produto seja totalmente absorvido pela pele. Com isso, em uma reação natural do organismo, ele tentará reaquecer o local. Esse processo lhe fará perder medidas e acabar com a gordura localizada. O uso diário traz melhores resultados. Escolha a melhor oferta para você. Aproveite os valores exclusivos de lançamento. Leve um pote sem desconto por 12x de R$19,78. Ou leve os campeões de venda, os 5 potes, com 60% de desconto por 12x de R$39,57. Ou 3 potes por 50% de desconto de 12x de R$29,67. O site oficial está no link aqui na descrição do vídeo. Compre e ainda ganhe 3 e-books grátis. Adquirindo um dos nossos kits, você receberá 3 livros digitais. O e-book 365 receita fit, 10 dicas de exercícios para fazer em casa. E o dieta super simples. E o dieta super simples.